A Revolução Haitiana aconteceu entre 1791 e 1804 e foi uma das mais impactantes da história da América. Isso porque foi uma luta pela independência do país, organizada por escravizados negros. A revolta tem origem no contexto da Revolução Francesa, iniciada em 1789. Naquele momento, as classes dominantes estavam divididas. Era um momento de avanço do capitalismo em que a burguesia buscava desbancar a nobreza. Mas, para chegar a este momento, é preciso voltar ainda mais no tempo. Isso porque os primeiros colonizadores da ilha, que hoje é o Haiti, foram os espanhóis. Eles exploraram a terra em busca de ouro, escravizando os indígenas locais. Isso dizimou a população nativa, reduzindo-a de quase 1 milhão para cerca de 60 mil. Eles, então, passaram a levar africanos para serem escravizados na região. Em 1697, a Espanha passou parte da ilha para a França, exatamente o território que hoje é o Haiti. A região se destacou pelo comércio do açúcar e viu a população saltar para 536 mil habitantes, sendo que 480 mil eram escravizados, portanto, 90% da população. E aí, chegamos ao momento da Revolução Francesa. Além do conflito que ocorria na própria França, houve uma propagação das ideias, como igualdade, liberdade e fraternidade. Isso chega até a ilha, através do escravo liberto Vicente Ogé, que, então, lidera um levante armado contra a elite branca em 1791. Ogé acaba morto, mas isso serve para insuflar ainda mais os escravizados, que entram no movimento revolucionário de forma massiva. O novo líder, então, seria Toussaint Louverture, que havia tido acesso à alfabetização e também conhecimento administrativo. Ele recusa uma proposta de acordo com os senhores brancos, pois sabia que isso era apenas uma forma deles ganharem tempo para esmagar o movimento. Depois dessa decisão, foram 12 anos de conflitos entre a população, que era escravizada, e a elite branca. Além das forças locais, eles também resistiram aos cerca de 60 mil soldados das forças inglesas e 43 mil soldados do exército francês de Napoleão Bonaparte. Em 1º de janeiro de 1804, então, foi proclamada a independência. A Revolução Haitiana também entrava para a história como o maior movimento negro contra a dominação colonial das Américas. Isso gerou uma grande repercussão por todo o continente americano, especialmente aqui no Brasil. A elite brasileira e a monarquia tinham receio de que a onda de revolução chegasse até aqui. Com isso, foi ampliada a vigilância e repressão aos escravizados. Os momentos de confraternização eram reprimidos. O receio era tanto que o príncipe regente, Dom João, criou a divisão militar da Guarda Real de Polícia em 1809, ou seja, 5 anos depois da independência do Haiti. Essa, que viria a ser a polícia militar de hoje, tinha estrutura similar ao do exército, mas com função de garantir a ordem pública. No entanto, quase toda a ação policial entre 1810 e 1821 era basicamente relacionada aos escravizados, ou seja, atendendo os interesses dos senhores. Milhares de pessoas foram presas por praticarem capoeira, e as punições com espancamentos públicos eram frequentes. Outro efeito na América é que o então presidente do Haiti, Alexandre Pettioni, apoiou Simón Bolívar com armas e recursos para libertar as colônias espanholas, com a condição de também libertar os escravizados. E aí